Agora, nós vamos até os estúdios da CBN, na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É, a emissora que compõe aí o grupo RCN, já está lá. O que é isso, hein, Gerson? Preparou no figurino, você já sabia que terça-feira o TVC agora recebe visitantes. Gerson falou assim, deixa eu dar um trapo aqui no talento, na carcaça, porque eu também não quero fazer feio. Bom dia, meu amigo, qual é o destaque aí hoje na capital? Pois é, Isaia, viu? Vai se acostumando aí, porque agora parece que eu vou começar a cobrir um pouquinho mais de política, viu? O destaque de hoje é trazer aí a primeira sessão parlamentar que aconteceu lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Hoje foi efetivamente a primeira, viu? E houve aí a apresentação de vários projetos por lá. Houve projeto na área de proteção à criança e adolescente, também ligado àquele caso Sofia que nós trouxemos ontem. Então, tem projetos aí tramitando nessa área para aumentar a segurança para crianças e adolescentes. Tem também projetos na área de segurança pública, na área da saúde, e projetos também para coibir cada vez mais a violência doméstica a mulheres. Bom, após o final da sessão, os deputados estaduais ainda conversam sobre a possibilidade da composição de blocos parlamentares. A expectativa é que sejam formados aí pelo menos dois blocos entre os deputados, mas, como eles dizem, nada ainda definido e as conversas continuam por lá e a gente também segue acompanhando o desdobramento de toda essa situação, Israel.